Olha, eu vou trocar um negocinho aqui que o pessoal chama de Baião Baião na Viola Viu Baião? É Luiz Gonzaga o nome do homem que fez isso aqui Luiz Gonzaga Viu Baião? Baião, Viola Viu Baião Viu Baião Baião, guarda esse nome Viu Baião? Viu Baião? Viu Baião? Viu Baião? Viu Baião? Viu Baião?